Aquele que te ouviu chorar, eu sou o único que escolheu ficar Minha amiga, como é que tá? Que cara é essa? Tô na batida, tão pra baixo? O que é que tá acontecendo? Ô amiga, eu tô tão desanimada, tô tão triste Tanta coisa acontecendo na minha vida Minha área financeira tá um desastre Minha vida sentimental Estou super desanimada Minha amiga, eu só tenho algo pra te dizer Você é uma menina escolhida pela mão de Deus Você é menina dos olhos do Senhor Se lembra só de uma coisa Olha quantas maravilhas Deus já fez na sua vida Será que essa luta, essa tempestade vai conseguir te paralisar? Se levanta guerreira Se levanta determinada a vencer Deus tem promessa pra ser cumprida na tua vida Mas pra isso é necessário você movimentar a sua fé Me dá a sua mão aí Levanta, levanta determinada a vencer Levanta determinada a saber Que Deus pode mudar o cenário Que Deus pode mudar toda a estrutura Pra poder te dar vitória Grande escolha o Senhor vai fazer Tanto na sua vida Como na sua vida também Mas pra isso use a sua fé Que Deus te abençoe poderosamente Dias melhores virão da parte de Deus Pra sua vida E pra vida de quem também está assistindo Glória Que Deus te abençoe poderosamente 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 Que Deus te abençoe poderosamente